Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Qual é o seu nome? Angela. Angela, o que foi que aconteceu que você quer relatar aí pra gente? Eu fui... o médico daqui, doutora Hernan, me... foi tirar um cisco do meu olho, com uma agulha, e aí eu tive um ferimento na córnea, fui pro HC, e eu estou pedindo pra firma somente o que eu gastei com combustível e pedágio, e a firma não se responsabiliza. Hoje à tarde o Zé Victor vai entrar em contato comigo, e ir pra ver se ele resolve. A Néia tá se intimidando toda... não tá se negando a nada, e à tarde ela falou que o Zé Victor vai resolver. Aí nós vamos aguardar até à tarde. Houve algum dano na sua visão? Tem uma cicatriz na córnea que vai ficar permanente. Qual foi o médico que te atendeu? Doutora Hernan. E quem é o responsável pela firma? Doutor Cauê. Você falou com o doutor Cauê? Com o doutor Cauê. A firma não quer se responsabilizar? A firma não se responsabiliza pelo médico. E agora você vai falar com o secretário de saúde, Zé Victor? Isso. E ele vai, como a Néia falou, ele vai resolver. Qual o seu objetivo? Não, eu quero somente o que eu gastei, o que é meu. Não quero tirar nada de ninguém, só quero o que é meu. Não quero indenização, não quero nada. Quero somente o que eu gastei com combustível e só. Um ano de governo sida, o que que melhorou? Nada. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Votei no Iris e voto de novo. Não, eu quero ir embora. Não, eu quero ir embora. Não, eu quero ir embora.